Você sabia que um administrador de sistema Linux tem salário na média de 5 mil reais por mês? Esse livro vai lhe ensinar a administração Linux 1 e 2 e você poderá iniciar uma carreira maravilhosa em servidores Linux. Se você tiver o Amazon Prime ele é gratuito para você baixar e estudar, mas se você não tiver, não se preocupe, pois com o apoio dos nossos patrocinadores o valor desse livro é menos que uma pizza e uma Coca-Cola. Tudo isso para te ajudar, então aproveita logo a oportunidade. Este livro foi elaborado para ser o mais simples possível para aquelas pessoas que querem aprender sobre a administração dos sistemas Linux e treinar os comandos para estudar para o referido exame de certificação internacional LPI 101.500 no contexto da administração Linux. Super fácil de entender e praticar através de comandos e exercícios no livro todo. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo para você comprar ele na promoção no Amazon.